aqui está isto aqui não é super legal ok isto é a nossa champions league é para a malta aqui ainda está meio baralhada às vezes confunde porque ao mesmo tempo que está a ser apresentada esta nova super league que é uma coisa que não tem nada a ver com a UEFA nem com a FIFA ao mesmo tempo também já tinha sido falado de o novo formato da champions league que estava para sair e eles aproveitaram para oficializar não sei se seja oficial mas a partir de assim então esta é a nossa champions league ok basicamente vai ter um novo formato também de liga mas é a nossa competição amiz ok isto a champions sempre foi alterando ao longo da história o a champions league que se joga hoje neste formato não foi sempre assim foi mudando ao longo dos anos e esta mudança também já estava prevista para tornar-se cada mais interessante para tornar mais sei lá amigos eles aumentam o número de clubes de 32 equipas passa para 36 formato de liga em vez de fazer grupos em vez de haver vários grupos de quatro equipas vai haver apenas se não estou em erro dois grupos com mais equipas que vão estar entre si para ficar com os com as primeiras vagas isto é serão grupos de caraca são muitas equipas que são muitas equipas que cada equipa joga pelo menos dez jogos cinco em casa cinco fora quer dizer que não vão jogar todas entre si sim pela lógica se fosse cinco cada equipa joga pelo menos dez jogos é sim se for por aí mas a questão é podia ser dois grupos ou podia ser grupos em vez dos grupos de quatro passar a ser grupos de seis equipas formato de liga em vez de fase de grupos cada equipa joga pelo menos 10 jogos 5 em casa e 5 fora, os melhores 8 apuram-se para uma fase eliminar do 9 ao 24 playoffs, pronto, então é só um grupo sim, aquilo que está aqui escrito em português é evidente de que é apenas um grupo de 32 equipas a questão é que não vão jogar todas umas contra as outras isso também seria muitos jogos e isso seria já um campeonato a questão é como é que vai ser feito o sorteio das equipas e quem é que vai jogar contra quem porque os 8 primeiros classificados das 32 equipas das 36 equipas vão estar apurados automaticamente para a fase eliminar do 9 ao 24, quer dizer que do 24 até ao 36 serão 12 equipas eliminadas na primeira fase e o resto continuarão em prova isto é, das 36 12 são eliminadas do 9 ao 94 vão a playoffs as 8 primeiras já estão apuradas para a fase seguinte entenderam? agora aqui a questão é se cada equipa vai jogar pelo menos pelo menos 10 jogos podem ser mais não é certo ainda 5 em casa 5 fora se isto é uma questão de sorteio vai ser um bocadinho na sorte amigos porque com 36 clubes vai haver de facto clubes muito fortes e vai haver clubes menos fortes é inevitável então o que vai acontecer é que pode ser tipo sei lá tu este ano podes conseguir na boa tipo se calhar até uma equipa portuguesa meter-se nos 8 primeiros mas para o ano ficar entre o 9 entre o 9 e o 24 já vai ser difícil isto é já nas ali na pele porque vai depender daquilo que forem os teus jogos isto é se calhar só com equipas fortes vais ter menos hipóteses se calhar com equipas eu não sei se depois vai haver algum tipo de critério no sorteio para distribuir um bocadinho as forças e serem mais ou menos é uma questão que aqui não explica e nós também não nos nós podemos tentar adivinhar do 24º ao 36º os últimos classificados da liga são automaticamente eliminados não participam mais não sei se vão para a liga Europa provavelmente sim vão para a liga Europa não sei ou se calhar vão para a liga Europa os eliminados do playoff do 9º ao 24º ah vocês estão a falar se ficares em 24º podes ainda ganhar as champions então mas vais ter que passar muito vais ter que ter mais jogos tipo imagina os 8 melhores vão estar logo numa fase mais à frente isto é do 9º ao 24º vão jogar entre si quando os 8 primeiros já vão esperar de cadeirinha entenderam? o 9º e o 24º vão jogar entre si playoffs que os 8 primeiros não participam quando estes estes playoffs terminar daqui vão tirar sabem quantos? outros 8 provavelmente para jogarem com os 8 primeiros isto é vão sair daqui 8 para jogar com estes 8 a vantagem de serem os 8 primeiros é que foge deste playoff é super vantajoso sim vários jogos de descanso não arriscam perder jogos e ser eliminados porque isto vai né eliminatórias casa e fora isto tudo pode acontecer exatamente o primeiro e o oitavo do primeiro ao oitavo lugar vão diretamente para os oitavos de final e do 9º ao 24º vão lutar né para se qualificarem para continuarem provas daqui vão sair só oito eu acho que é interessante amigos a minha única questão é a relação àquilo que é os sorteios e quem é que vai jogar contra quem é a minha única dúvida é a minha única questão de resto parece-me interessante imagina eles podem fazer tipo o o NBA tipo do 9º o 9º classificado joga com o 24º o 10º classificado joga com o 23º tem que dar vantagem de alguma forma o 11º e assim sucessivamente ou então fazem sorteio eu acho que é mais justo se isto é uma liga tem que atribuir alguma vantagem mesmo àqueles que não conseguem passar nos oito primeiros quem fica em 9º quem fica em 10º quem não fica em 11º quem fica em 12º tem que ter alguma vantagem em relação àqueles que ficam em 20º 21º 23º e parece-me que isso pode ser uma das hipóteses tipo o 9º vai jogar contra o 24º caralho se este velhote ficou em se esta equipa ficou em 9º mesmo à portinha de ficar nos oito primeiros porque é bem mais forte do que o 24º então tem super vantagem mas não é garantido é garantido são estes ok amigos eu acho que tipo acho que é funcional claramente funcional e até me parece-me justo e até me parece-me